Porque algumas seitas pregam sobre o Armagedon, o dia e a hora da segunda vinda de Cristo não são conhecidos. As três principais seitas de entorno cristão, testemunhas de Jeová, Adventistas e Mormons, creem no Armagedon e no subsequente reinado milenar de Jesus Cristo. Abordando esses temas, eles tendem a assustar e enganar os novos seguidores para que ingressem em suas seitas, prometendo-lhes salvação garantida. Pelo menos é o que ocorre entre as testemunhas de Jeová e os Adventistas. No caso dos Mormons, este não é um ensinamento tão comum, ou o que eles pregam durante o seu proselitismo, mas também faz parte do seu programa de ensino doutrinário e, portanto, consta do seu credo. Neste vídeo, pretendo oferecer informações sobre a questão do Armagedon nessas três seitas e, por fim, apontar uma breve refutação acompanhada de uma explicação católica sobre a passagem bíblica que envolve a questão. A citação bíblica que nos fala sobre o Armagedon é a seguinte. Eis que venham como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e vejam a sua vergonha. E reuniu-as no lugar que, em hebraico, chama-se Armagedon. Apocalipse, capítulo 16, versículos do 15 ao 16. O Armagedon segundo as testemunhas de Jeová. O reino milenar de Cristo trará benefícios incalculáveis para a família humana. Sob a orientação amorosa de Jesus, a humanidade passará da atual condição lamentável para um estado de perfeição gloriosa. Pense no que isso pode significar para você. Saúde transbordante. Imagine acordar de manhã e se sentir melhor todos os dias. Milhões de homens, mulheres e crianças desejarão viver felizes naquele tempo. Eles não apenas têm certeza disso, como pedem a Deus em oração. Sua consulta à Bíblia os convenceu de que podem desfrutar dessas bênçãos. Contudo, antes do início do reinado milenar, Jesus Cristo terá que limpar a terra de todos os que se opõem ao seu governo. Ele fará essa limpeza através da guerra chamada na Bíblia de Armagedon, conforme descrito no Apocalipse, capítulo 16, versículo 16. Os verdadeiros cristãos que vivem na terra não lutarão. Será a guerra de Deus e não estará limitada a uma região geográfica. A Bíblia explica que alcançará até os pontos mais remotos do planeta. Nenhum inimigo do governo de Cristo escapará. Todos serão eliminados. Conforme Jeremias, capítulo 25, versículo 33. O que acontecerá na guerra do Armagedon? Não sabemos como Deus usará o seu poder, mas ele certamente terá o mesmo arsenal que usou no passado. Granizo, terremotos, inundações, chuvas de fogo e enxofre, raios e epidemias. Conforme Jó, capítulo 38, versículos do 22 ao 23. Ezequiel, capítulo 38, versículos do 19 ao 22. Abacuque, capítulo 3, versículos do 10 ao 11. E Zacarias, capítulo 14, versículo 12. Devido à confusão que reinará, pelo menos uma parte dos inimigos de Deus se matará. Embora no final, eles perceberão que é ele mesmo que luta contra eles. Conforme Ezequiel, capítulo 38, versículos 21 e 23. E Zacarias, capítulo 14, versículo 13. O Armagedon trará o fim do mundo? Nosso planeta não será destruído no Armagedon. A terra foi feita para a humanidade viver eternamente nela. Conforme Salmos, capítulo 37, versículo 29. E capítulo 96, versículo 10. E Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4. Portanto, o Armagedon não pode ser uma destruição total. Na verdade, o Armagedon permitirá que uma grande multidão dos servos fiéis de Deus sobreviva. Conforme Apocalipse, capítulo 7, versículos 9 e 14. E Salmos, capítulo 37, versículo 34. Quando a guerra do Armagedon começará? Falando de uma grande tribulação que levará à guerra do Armagedon, Jesus declarou. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem mesmo os anjos do céu. Nem o Filho, mas apenas o Pai. Mateus, capítulo 24, versículos 21 e 36. Mesmo assim, a Bíblia revela que o Armagedon ocorrerá durante um período conhecido como A Presença de Jesus, que começou em 1914. Conforme Mateus, capítulo 24, versículos 37 a 39. É por isso que as testemunhas de Jeová não se cansam de pregar que o fim do mundo está próximo. Porque para eles, a presença de Jesus na Terra começou em 1914. E em algum momento, a partir daí, o Armagedon acontecerá. Eles creem que antes do reinado milenar de Cristo, o Armagedon acontecerá. E somente os verdadeiros cristãos sobreviverão, isto é, as testemunhas de Jeová. Para as testemunhas, esses mil anos são literais. E a guerra do Armagedon abrangerá o mundo inteiro. O Armagedon segundo o Adventismo do Sétimo Dia. Um conflito terrível está diante de nós. Estamos nos aproximando da batalha do grande dia, do Deus Todo-Poderoso. O que esteve sumiço será libertado. O anjo da misericórdia está dobrando suas asas, preparando-se para descer do trono e abandonar o mundo ao governo de Satanás. Os principados e potestades da Terra estão engajados na furiosa revolta contra o Deus do céu, cheios de ódio contra os que servem ao Senhor. E logo, muito logo, será travada a última batalha entre o bem e o mal. A Terra deve ser o campo de batalha, a cena do conflito final e da vitória final. Aqui, onde por tanto tempo Satanás levou os homens a irem contra Deus, a rebelião deve ser suprimida para sempre. Segundo a profetisa Ellen White, de 13 de maio de 1902. O último grande conflito entre a verdade e o erro é apenas a última batalha na controvérsia que está ocorrendo há tanto tempo em relação à lei de Deus. Todos aqueles que não têm o Espírito da Verdade e não obedecem aos mandamentos de Deus se unirão sob a liderança de agentes satânicos, mas não poderão colocar seus poderes em ação até que chegue o tempo da batalha do Armagedon. O poder do Espírito Santo deve repousar sobre nós e o capitão do exército do Senhor estará à frente dos anjos do céu para liderar a batalha. Esta é a posição da Igreja Adventista sobre a questão do Armagedon. Para eles, aqueles que não guardam os mandamentos do Senhor, isto é, o sábado, lutam ao lado de Satanás, contra os fiéis, ou sejam, os Adventistas. Essa luta acontecerá por toda a terra e será uma batalha que ocorrerá muito em breve. Após a vitória, começará o período de mil anos, no qual Cristo reinará com os santos no céu. O arrebatamento daqueles que estão vivos na terra ocorrerá e esta restará desolada. O Armagedon, segundo o Mormonismo O Armagedon marca o fim do mundo, que é definido como a destruição dos iníquos, mas prepara o caminho para começar o reino milenar de Cristo e a era de paz que durará mil anos. A humanidade entrará em um período marcado por rentidão, saúde, educação, prosperidade e segurança. As escrituras afirmam que, quando a batalha estiver no auge, Cristo, o rei dos reis, aparecerá no Monte das Oliveiras, acompanhado de dramáticas convulsões. Posteriormente, os exércitos dos quais João fala serão destruídos e se seguirá o reino milenar de Cristo. Quanto tempo esses eventos durarão, não se sabe. Os mórmons, como os Adventistas e as Testemunhas de Jeová, também acreditam no reino milenar de Cristo após o Armagedon e que somente eles, por constituírem a Igreja de Deus, serão salvos. No Guia de Estudo das Escrituras dos Santos dos Últimos Dias, somos informados de que o grande conflito final que ocorrerá pouco antes da segunda vinda do Senhor é chamado de Batalha do Armagedon, porque a luta começará no local que possuir esse nome. Vemos aqui uma diferença em relação aos Adventistas, pois esses não creem que a luta comece aí. Com efeito, diferentes interpretações sobre essa mesma passagem são dadas por essas três seitas diferentes. Qual é a posição católica sobre o Armagedon? Para começar, devo dizer que a Igreja Católica não tem uma interpretação dogmática sobre essa passagem do livro do Apocalipse, de modo que devemos consultar exegetas católicos renomados para elaborarmos uma interpretação que esteja de acordo com a escatologia católica. Para tanto, consultei três exegetas católicos, eis o resumo das suas interpretações acerca desta passagem. Armagedon significa, em hebraico, montanha de Megiddo. Foi o lugar onde o rei Josias foi derrotado, conforme 2 Reis capítulo 23, versículos do 29 ao 30, e 2 Crônicas capítulo 35, versículo 22. Com sua morte, a monarquia de Israel chegou ao fim. Morreu ali também o rei Acásias, conforme 2 Reis capítulo 9, versículo 27. E na literatura judaica, passou a ser símbolo de desastre para os exércitos que ali se reúnem, conforme Zacarias capítulo 12, versículo 11. É, portanto, um lugar puramente simbólico e proverbial, que faz simbolizar o desastre que Satanás e as hostes do anticristo irão sofrer. Pois bem, essa citação deve ser entendida juntamente com outras duas do Apocalipse, que nos fala sobre a batalha do dia do juízo final. Eu vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Apocalipse capítulo 19, versículo 19. Eu vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu à terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Ou seja, a batalha triunfal de Cristo é o advento dele no dia do fim do mundo, quando ele julgará os vivos e os mortos. O verbo de Deus participa do combate derrotando todos os seus inimigos, as forças anticristãs e o anticristo, a quem Cristo aniquilará com o esplendor da sua vinda. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Segundo a Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Portanto, o problema das seitas é duplo. Primeiro, por um lado, eles afirmam que o Armagedon já está chegando, em breve, em pouco tempo. Assustam os ignorantes, fazendo-os crer nisso para que se juntem ao seu grupo e assim acreditem que poderão ser salvos. É um caminho para atrair seguidores, mas mesmo assim, as escrituras nos indicam quando e como isso acontecerá. A chave é dada no versículo 14. Reuni-los para a batalha daquele grande dia de Deus Todo-Poderoso. Refere-se ao dia do juízo final, o dia da segunda vinda de Cristo, o qual, porém, não sabemos nem o dia e nem a hora, mas do dia e da hora ninguém sabe, nem mesmo os anjos dos céus, mas apenas o Pai. Mateus capítulo 24, versículo 36. Ou seja, o dia e a hora da segunda vida de Cristo são desconhecidos. Logo, é um absurdo sairmos por aí pregando o que Cristo já está vindo, ou seja, ele já veio, porque a Bíblia afirma que ninguém sabe. E segundo, por outro lado, eles afirmam que após o Armagedom, o reino milenar de Cristo se estabelecerá. As testemunhas de Jeová, os adventistas e os mórmons, concordam nisto e tal doutrina é conhecida como dispensacionalismo ou milenarismo, e foi rejeitada pela igreja. Basta conferir o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 676. Como vimos, na interpretação católica, o Armagedom ocorre no fim do mundo, quando Cristo vem e derrota o anticristo, conforme 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8 e Apocalipse capítulo 20, versículos 11 e 12. E ao contrário do que elas ensinam, não ocorrerá mil anos antes do fim do mundo, compreendendo estes mil anos em um sentido literal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em sua Mãe Maria Santíssima. Amém... 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 Amém.